Ai, gente, desculpa, mas quem é que ia falar não pra isso, né? Eu falei, claro que eu quero. Ai, gente, olha quem que eu tô... Eu tenho que ficar toda esticada pra gravar com a Letícia. Rodrigo, você não quer me deixar obesa, não, né? Não vou deixar, gente. Pelo amor de Deus, a pessoa longe de me amada. Gente, mas como é que a pessoa fica obesa? A pessoa não é, Alberto. Mas é que na câmera, Letícia, que é assim do seu lado. Pessoa de mulher, né, gente? Vocês entendem, né? É, é muito bonita. E aí estamos dando na cara de fulano. Um beijo pra fulano. Você não tem negócio de lado, negócio de... Não tem, né? Não tem. Não pode ter. Eu não deixo muito pra contar, tá? Estamos aqui com essa beldade, mais uma vez. Como foi a sua transição, assim? Qual foi o momento que você, como modelo, decidiu ser atriz? Eu não decidi. Me escolheram. Me chamaram pra fazer uma novela. Fiz um teste que eu nem sabia o que eu tava fazendo ali. E aí perguntaram se eu podia ficar oito meses no Brasil e fazer uma novela das oito. Que foi belíssima. Foi belíssima. E eu fiquei curiosa. Falei, gente, eu vou trabalhar com o Fernando Montenegro, com o Tony Ramos, com a Glória P. Ai, gente, desculpa, mas quem é que ia falar não pra isso, né? Como é que, né? Eu falei, claro que eu quero. E depois, se eu descobrir que não é isso que eu quero da minha vida, gente, eu tenho 27 anos e posso fazer o que eu quiser, né? Eu posso falar, na boa, uma coisa que eu sempre pensei. Voltar a ser modelo, né? Claro. Uma coisa que eu sempre pensei, assim, a respeito desse preconceito, um modelo precisa ter muita consciência corporal. Já é um artista, assim, por natureza. Porque tem, sim, que andar de um jeito X. Tem de fotografar. Tem de fotografar. Gente, qualquer... É o que a gente tava falando do olhar. Aham. A expressão, a felicidade, vem através do olhar. Sim. Então, quando você fotografa, você também interpreta. Claro. Tanto na fotografia, como... Na passarela. Na passarela e como atriz. Então, então... Então, todo modelo tem um pouco de ator, né? Eu fico imaginando, assim, meu Deus, por onde vem esse preconceito, né? Porque se fosse uma engenheira, tivesse... Aí você fala, ai, ok. Ai, tudo bem, é. Gente, ela já tá num caminho, assim. Eu acho que é uma coisa muito natural. Acho que isso já mudou muito. Mas ainda tem muita gente que... Tem. Confunde as coisas, né? Assim, essa coisa de ser muito bonita, sair do mundo da moda. Não, eu tenho... A gente ouve conversas, né? A minha primeira peça foi em 2003, até o sol nascer. Fulano, não vou citar nomes, disse que jamais viria o teatro pra assistir, Letícia Bercóia. E aí, estamos dando na cara de fulano. Um beijo pra fulano, né? É, as pessoas falam coisas, né? Mas, assim, a gente não pode subestimar a capacidade do outro. É verdade. Aceita que dói menos. Acho muito legal isso, Leide, você, assim, assumir essa coisa. Porque, às vezes, a gente fica meio assim, de falar sobre essa coisa da transição. E eu sei o quanto você batalhou. Você teve essa primeira oportunidade. Mas eu imagino o quanto tenha sido desafiador pra você fazer esse primeiro trabalho na TV. Não é fácil. Não. É uma outra fantasia que as pessoas têm de que fazer televisão. É uma coisa menor do que fazer teatro. Não, não. Não é. Não é. É muito difícil fazer TV. E você estudou muito depois, né? Estudou? Sim. O que você fez depois disso? Eu fui pra Nova York logo depois que acabou a novela. Eu fiz um curso de três meses no New York Film Academy. Porque eu sempre falei muito bem inglês, né? Morei fora há 10 anos. Então, eu falei, por que não fazer um curso lá fora e ter uma outra visão? Ah, tem outra língua pra ver, né? Sim. Qual seria a diferença de atuar em inglês e português? Bom, aí comecei a fazer depois canto. Trabalhei muito com a Fátima Toledo. Ela me preparou pra dois papéis. Um, de Maria na Paixão de Cristo, que eu fiz lá em Nova Jerusalém. Foi muito difícil porque era tudo dublado. Tinha que gravar voz antes. Então, todo aquele sentimento, né? Daquela época da Maria, do que pode ter passado pela cabeça dela. Que a gente não sabe, né? Muitos personagens que a gente faz, a gente não tem muito no que se basear. Registro, né? Registro, né? A gente tem um sentimento que a gente imagina que aquela pessoa tenha tido. Então, não é fácil chegar a isso e dar voz a isso no estúdio. Como se a gente estivesse aqui agora e eu tivesse que fazer a Maria. Incorporar, né? Antes. E aí, lá, a tua voz tem que estar junto com o teu corpo, com a tua interpretação. Gente, dificílima. Muito difícil. Eu nunca precisei fazer isso. E a Fátima me preparou e eu fiquei muito feliz com a preparação dela. Logo depois eu fiz um teste recentemente até pra um filme. Chamei ela pra me preparar porque era dolorido, era um personagem denso. E eu gosto muito dela. Mas também já trabalhei com outras pessoas, outros preparadores. Sim, pra diferentes papéis na televisão mesmo, né? A própria Camila Amado, vou dar um beijão pra ela. Ela me preparou pra minha primeira novela. Eu sempre procurei me aprimorar. Fiz dança também quando eu fiz musical, né? O canto é uma coisa que eu gosto também. Eu acho que o ator tem que estar disponível. Isso mesmo. E pro ator ter que estar disponível, ele tem que estar preparado. Gente, muito obrigada por vocês terem ficado com a gente até o final. Deixe o seu joinha, o seu comentário, se você quer ser modelo, atriz. Se você também tem essa dúvida dentro de você. Olha que história maravilhosa. Conta pra gente um pouquinho da sua história. Beijo. Beijo.